Olá, gente do canal Slim Chess. Gostaria de apresentar esse é o novo quadro aqui do canal, que se chama Interachess. E o que seria o Interachess? Ele é nada mais do que uma mistura de palavras que interação e chess significa que eu vou interagir com vocês. E é isso, é só isso. Eu estou ficando meio cego porque tem uma lâmpada na minha cara, olha só. Esse vídeo basicamente vai ser eu lendo os comentários de vocês e eu precisei fazer esse quadro porque, olha só, o meu último vídeo, o vlog do Chess, ele teve um certo sucesso muito grande. E olha só, você pode ver aqui que ele teve 100 visualizações, que é muita coisa, teve 32 likes e 0 deslikes. E aí eu fui olhar no meu canal o vídeo mais popular e o vídeo que teve o maior alcance de tudo. E o vídeo mais popular do canal se chama Joey Resolveu Falar, Motivo da Saída e Algumas Teorias. E você pode ver aqui que esse vídeo teve 82.878 visualizações e ele teve 3,9 mil gostei e 225 deslikes. Isso significa o quê? Coisas melhoraram, porque esse último vídeo agora não teve nenhum deslike, né? O outro teve 200 e tanto e esse aqui não. Mas vamos lá, eu vou ler o comentário de vocês e vou responder em tempo real aqui para vocês se sentirem amados. Então vamos lá. O primeiro comentário aqui que eu fixei por motivo nenhum, eu não sei porque eu fixei esse comentário, é do senhor Joe Skinny. Agora sim, tamo junto, Chess. Sou mais fiel ao seu canal do que 99,7% dos canais que são inscritos. KS, 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 VOMO! No final você pode perceber que ele grita comigo, ele tá junto comigo, fala agora sim, mas VOMO! Ou seja, tem uma certa cobrança do senhor Joe Skinny. E aí ele ainda faz uma referência maldita à propaganda de sabonete e propagandas de Listerine que eliminam 99,7% das bactérias e qualquer outra coisa que você use na sua boca, sei lá. Mas tem uma cobrança no final. VOMO! Ele grita, você pode ver isso pelo caps lock dele. Tá aqui ó, tá aqui, eu não tô mentindo. Olha aqui, o cara colocou o caps lock pra mim. Então Joe Skinny, vai se fuder caralho! Vai tomar no oito rabo! Entendeu? Eu não sei porque eu coloquei o coração aqui, mas eu não vou tirar porque eu tô com preguiça. Vamos pro próximo. Ó, o próximo aqui é o Lucas S. Souza. Muito legal essas edições trash, que tá bem na tendência como shitpost. Ô Lucas S. Souza, vai se fuder também, cara. Eu não sei que porra é essa de shitpost. Você tá falando que o quê? Meu canal é um merda post? Eu sei que é, mas não precisa me lembrar que é um merda post, cara. Agora, trash, cara, eu sou um cara que escuta new metal e grunge. Você vem falar que a minha edição é trash? Cara, a minha edição não é trash. A minha edição é grunge, entendeu? Você não consegue sentir, sabe, essa coisa suja que tem na minha edição. Nossa, vamos pro próximo comentário. Ah, o Infame GB. É o Infame GB. Provavelmente ele deve ter comentado alguma coisa inteligente, porque ele tá aqui no canal desde os anos 90. Olha lá, o cara já começa com um comentário falando merda. Ele já começa o comentário com um palavrão. Ele quer desmonetizar o canal. Os meus inscritos são uma... É uma dádiva dos ninjas. Pô, tá aqui desde os anos 90. Mais de 20 anos nas costas, não sabe? Porra, cara. Aí não, né, mano? Não, não vou nem falar nada com você não, Infame GB. Não vou falar nada com você não, Infame GB. Eu dei uma resposta aqui, um argumento pra ele desgraçado. Eu xinguei mesmo. Eu xinguei todos vocês, aliás. Vocês podem ver aí. O Samuel Santana. Puta que pariu. Muito bom você de volta. Porra. Dá até vontade de desistir mesmo, na boa. Não, Samuel Santana. Olha, eu tenho um Santana no meu canal. Puta que pariu. Vamos pro próximo. Ainda tem esperança. TS. Bem-vindo de voltar. Bem-vindo de voltar. Bem-vindo de voltar. Que porcaria é... O que significa TS, mano? Nossa Senhora. E aí eu respondi. Eu briguei com ele. Pra caralho. Eu dei um puta de um sermão. Você tá vendo aí na tela. Eu dei um puta de um sermão pro tal do TS. E aí no finalzinho ele... Caralho. Colocou um cara de óculos. Porque não consegue ver a verdade, né? Porque é difícil ver a verdade. E depois bateu palma. Pelo menos o TS é humilde. Ok? Pelo menos o TS é humilde. Vamos lá. Vamos pro próximo. O Eliel dos Santos Soares. Caralho. Quanto tempo em bicho. Vai pra puta que te pariu. Vai pra merda. Vai pra casa do caralho. Vamos pro próximo. Bruno Reis. Me senti em 2014 quando eu me inscrevi no canal. Cara, você não tá mais em 2014. Você tá gravado no tempo. Entendeu? Vai se fuder. Vamos lá. Runius. Olha só a foto do Runius. Gente, é um gato dos infernos. Gato é um bicho do satanás. Cara, gato é um bicho do inferno mesmo. E pra completar essa porra desse gato. Olha só o que ele tem. Crucifixo invertido na testa e o zoião branco. Puta que pariu. Essa desgraça não deve ter nem 14. Não deve ter nem 7 vidas. Tem 14 vidas. Não, não. 14 vidas o cara tem 28 essa desgraça. Porque a gente sabe que vaso ruim não quebra. E é por isso que eu estou aqui nessa porra ainda do YouTube. Vamos pro próximo comentário. O Márcio Santos. Nossa, muito tosco. Adorei. Ô Márcio Santos, você tem que tratar esse problema de bipolaridade seu, cara. Não é assim não. Ih, vai se fuder, mano. Vai pra merda. Aqui. A Júlia Alves comentou também. Bom pra carulhos, mano. Bom, pelo menos a Júlia Alves é uma inscrita consciente. Eu não sei. Eu não sei se ela é uma inscrita consciente. Talvez ela não seja consciente. Talvez ela seja inconsciente. Mas aparentemente aqui ela é uma inscrita consciente. Porque ela não quis desmonetizar o canal. E eu posso falar a palavra carulhos tranquilamente. Porque o algoritmo do YouTube, se é que ele tem alguma coisa que escuta as vozes e identifica as palavras que a gente fala. Ele vai interpretar carulhos como se eu estivesse falando de São Paulo, da cidade de Guarulhos. Eu nem sei se Guarulhos é em São Paulo. Creio eu que sim. E não me interessa porque eu não sou geógrafo. Muito obrigado, Júlia, por esse comentário seu. Pelo menos foi consciente. Não desmonetiza o canal. Mas como eu estou xingando todo mundo, vai pra puta que eu te pariu. Vai pra casa do caralho. Vai se fudo. Vamos para o próximo. O Luiz Marcelo Freitas. Que vídeo ruim. Ótimo. Eu só tenho gente bipolar na perra do canal. O típico inscrito do Slintest TV, ele é desse jeito. Ele chega na mulher e fala. Você, você é uma vagabunda. Você é uma piranha. Você tem bafo. Você parece o gato dos infernos. Eu vou chamar você de rujos. Você é horrível. Mas você quer namorar comigo? Esse é o escrito típico do canal. E aí embaixo do comentário do Luiz Marcelo Freitas, tem o comentário do MC Pranauê. E MC Pranauê, eu vou te falar uma coisa. Tudo bem, irmão? Deus te abençoe. E eu respondi ele em texto também. Eu respondi uma resposta muito mais elaborada pro MC Pranauê. E com muito mais carinho, obviamente. Então aqui, o João Pedro Odione. Meu Deus, não acredito. Cara, você não é italiano, tá? Você não é italiano. Não é porque você come pizza durante a semana e macarrãozinho no domingo, que você é italiano. Então para com essa porra de... Odione, Odione. It's me, Mario. Você pode torcer pra porcaria do Palmeiras. Que você continua não sendo italiano. E lembre-se, o Palmeiras não tem mundial. Vamos lá, vamos pro próximo. Vamos pro último, graças a Deus. Ainda bem que esse interativo está acabando. Puta que pariu. Lucas. Que vídeo horrível. Posta mais. Eu tô falando, cara. Só tem gente problemática aqui nessa merda. Olha o típico de gente que eu tô atraindo pra minha vida. É só gente problemática. E outra coisa, Lucas. Eu tô meio cego por causa da lâmpada aqui. Você por acaso tá usando a foto, o ex-integrante do Slipknot, o Chris Fell? Você tá usando a foto do Chris Fell? Cara, aproveita que o Chris Fell saiu do Slipknot e sai da minha vida. Lucas. Você nem sobrenome tem. Você coloca ainda a porcaria da foto do Chris Fell? Que eu não tenho certeza se é o Chris Fell, mas eu juro que eu estou vendo a cara do Chris Fell. É uma cara vermelha com aquele narigão que parece uma piroca. Mas enfim, gente. Esse foi o primeiro Interaties. E eu não sei se vai ter um próximo, porque eu estou extremamente irritado. Tá, é isso. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado. Vocês estão fazendo esse... Bosta. Eu nem sei mais do que eu tô falando. E chega de vídeo. Chega de vídeo. Chega de papelzinho pra evitar que a lâmpada de Deus aqui, ó. Tá vendo? A lâmpada celestial. Olha lá. Tá vendo? Se eu tirar o papelzinho... É um papel. Olha só a produção. Mostra que esse canal tá aí. Eu coloco um papel pra evitar a luz celestial ficar tocando o vídeo. É só o seguinte. Deixa o seu like aí. Ou deixa o seu dislike. Mas ativa a... Do sino. Ativa o sino pequenino. Bate o sino pequenino. Se não dá fé bem. Eu estou ficando irritado. Ok? Quando eu começo a ficar irritado, eu começo a ter gases. E eu começo a rotar. Muito obrigado a todos vocês que comentaram aí. Tá? Eu vou ignorar todo mundo. Igual eu fiz nesse comentário. Eu ignorei todo mundo. Eu não respondi ninguém. Ah, mas você deu coração e respondeu todo mundo. Não fiz isso não. Vocês estão loucos. Vocês estão vendo o que vocês querem ver. Porque eu ignorei todo mundo. E eu estou feliz em ignorar todo mundo. Porque eu sou mal. É por isso que eu sou o número um youtuber do mundo. Tá? Pio de pai. Chupa comigo. Chupa comigo nada não. Porque eu chupo sozinho. Eu sou egoísta. O que eu chupo não te interessa. Esse foi o Interachez. O primeiro Interachez. Eu espero que você tenha gostado. Se não gostou também, vai pra casa do caralho. É isso mesmo. Muito obrigado a todos. Vai pra puta que pariu. Vai se fuder. Foda-se. Tem vídeo mais não. Chega. 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 Olha o microfone bem de perto. Que delícia. Pega meu peru. Pega meu peru. Se você está achando que o vídeo vai acabar assim, você está enganado. Apesar de o que eu xinguei todos vocês nesse vídeo, vocês estão aqui. Na verdade, gente, só queria agradecer a vocês, a todos que estão nesse vídeo. Não levem os xingamentos como uma verdade, ok? É o seguinte. A todos que eu citei no vídeo, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por não ter abandonado o canal, como fizeram os outros 97,7%. Ou 99,7%. Eu não sei. Eu sou horrível com porcentagem. Eu nunca entendi muito de geografia. Então é isso, gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E eu não sei muito como fazer isso, mas enfim. Tchau.